Tem umas duas semanas que eu pintei o cabelo, que eu fiz as mechas invertidas, eu estava bem loira, vou deixar uma foto aí pra vocês, deu bem loira. E agora eu estou com chocolate no cabelo, uma cor chocolate, só que está desbotando muito porque meu loira era ultra claro, e eu estou querendo fazer um branho de brilho nele, então tem que ir lá comprar tinta, eu vou comprar e vou fazer com vocês. A minha casa está em reforma, então está essa bagunça aqui atrás de mim, então não liguem. Pra fazer esse procedimento, a gente vai precisar de uma tinta que é a cor do seu cabelo. Na minha foi aplicado chocolate e tem umas mechas que foram conservadas. Está tudo desbotando, ó. Está adindo meu cabelo. Então, pra fazer esse procedimento no cabelo, vai precisar da cor, de uma tinta, né? Uma oxigenada volume 10. Eu estou usando essa da beira alta. Eu estou usando a vela colestom 6.7, que é a cor chocolate, que é a que tá no meu cabelo. Um pincel. Prendedores de cabelo. Potinho. E um creme branco. Pode ser qualquer creme branco de sua preferência. Vou usar este aqui. Deita cabelo. Que é o único creme branco que eu tenho aqui disponível, tá? Então, vou usar este. A primeira coisa é lavar. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo, tá? Lava e deixa ele úmido. Para a gente começar a fazer este procedimento, tá bom? Então, agora eu vou lá lavar o cabelo. Agora, já fiz a mistura. Coloquei creme branco. A oxigenada volume 10. A tinta da cor chocolate. Ó, usei essa. Tá? Eu usei referente ao meu cabelo, que é com preto, tá? Tamanho. Oxigenada volume 10. E creme. Tá? Ele é branco. Tem que ser branco. Já lavei meu cabelo. Já penteei. Tá? Penteei bem bonitinho. E agora, eu vou começar a aplicar. Eu tô com uma capa. Tá? Uma capa de... Cabelereiro. Vou aplicar da onde eu tenho o loiro para baixo. Depois, eu vou aplicar na raiz. Então, agora eu já apliquei em tudo. Deixando a raiz livre. Tá? E... Vou continuar inovando o meu cabelo, tal. Essa tintura... O tempo de pausa dela... Deixa eu ver. Tem que respeitar o tempo de pausa da tintura. 30 minutos. Tem... 30 minutos. 30 minutos. Então, daqui 30 minutos é que... Aliás, daqui 20 ou 25 minutos que eu vou aplicar um pouquinho assim na raiz. Ó, daquilo tudo ainda tem um pouco. Então, eu vou aplicar sobre a raiz. Tá? E agora, eu vou esperar. Então, já passaram 25 minutos. E agora, na hora de continuar, eu vou dar uma passadinha de creme aqui, ó. E aí, gente, que usar óculos não pode. Ó. Deveria ter feito isso no começo. E não fiz. Então, antes, tarde, do que nunca. Às vezes, não tá. Dei creme. Pra não ficar manchado, né? Tá. Aí, feito isso... Eu teria que dividir, fazer a raiz lá embaixo, tal. Mas eu não vou. Agora, é só mais aguardar mais 5 minutos. E na hora de lavar, dá uma molhadinha, né? Molha, emulsiona. E depois, retira tudo. Vamos lá. Agora, já tirei o produto do meu cabelo. Já fiz uma reconstrução. E usei queratina e um pouco de selante. Pra fechar as cutículas do meu fio. Agora, eu vou usar este daqui. Queratina. Creme de pentear complex. Queratina e proteína de seda. Reconstrução e reparo de dano. Porque meu cabelo está muito, muito, muito ruim. Então, este daqui vai ajudar. Vou usar uma moedinha de um real. Espalha no cabelo. E agora, eu vou secar o meu cabelo. Vou secar com jato quente. E agora, eu vou secar o meu cabelo. Então, o meu cabelo ficou assim. E agora, eu vou secar o meu cabelo. A cor não está mais desbotada. Já está mais viva. E aqui, ainda estão as luzes. E aqui na lateral também. Aí, conforme vai lavando, vai desbotando. Por quê? Porque eu tinha um loiro muito claro na ponta. E assim que eu estou fazendo a manutenção da cor do meu cabelo. E aí?